O grave acidente que deixou um motociclista ferido aconteceu no cruzamento das ruas Joaquim da Rocha com Miguel Calmon, bairro Castanheira, zona sul de Porto Velho. A vítima coludiu em um automóvel de passeio. De acordo com testemunhas, o motociclista seguia pela rua Joaquim da Rocha, já o veículo pela rua Miguel Calmon. O condutor do carro teria avançado a preferencial, causando a colisão. O motociclista tentou desviar, porém acabou arremessado por alguns metros e bateu as costas na grade de ferro que serve de estacionamento para bicicletas. A polícia militar na companhia de trânsito foi ao local e posteriormente acionou uma equipe do SAMU que socorreu a vítima até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. De acordo com o médico do SAMU, há suspeita de fratura no tornozelo. As imagens são de Tafarel Silva, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. A polícia militar na companhia de trânsito foi ao local e até o autor do SAMU.